Sem água não há vida, já diz o velho ditado. Desde sábado que os munícipes de Maputo e Matola sofrem restrições de água por conta da queda da conduta localizada em Buane, cuja reposição será feita em 10 dias. Na cidade de Maputo, esta vale de drenagem, localizada na Praça 16 de Junho, crianças e adultos disputam água que jora destes tubos, mesmo sem saber a proveniência. Nada, não está fácil, nada. Temos muita crise de água, já estamos há 3 dias sem água. Eu acinto a ver, tenta tirar uns 2 garafas de 5 litros para fazer um banho. Enquanto alguns tiram água, outros tomam banho e lavam roupa no mesmo local. A água desde ontem não sai. Estamos a sofrer de água, desde ontem. Para apanhar a água temos que vir aqui mesmo. Sim, estamos a lavar aqui. Mas essa água não é uma água limpa? Não, o problema é porque não temos água, por isso que estamos a utilizar essa água. E porque o tempo ainda é incerto, os que podiam transportavam em viaturas e carinhas de mão, vulgo de chova. Na Matola, famílias procuram a autoestrada para localizar qualquer fonte de água. Moradores do bairro do Trevo socorrem-se desta outra vala de drenagem debaixo desta fonte do Nó da Machaba. A situação é dramática. Este munícipe procura encher o balde com a água que escorre da parede da ponte. Outros lutam para tirar água nesta vala e a solução é mesmo mergulhar os pés. Dona Helena arrisca-se. Na falta de melhor, o pior serve. Mas são cientes que podem também contrair doenças aqui. Sabemos disso, mas não há como. Não temos como, nem água, não temos. Desde o anúncio da queda da conduta que fornece água para os munícipes de Matola, Maputo e também da Vila de Buane, é assim que muitas famílias tentam buscar o precioso líquido e até em locais impróprios. Dizem que os 10 dias são insustentáveis para quem não tem água para o consumo. Um verdadeiro atentado à saúde pública pois o risco de doenças de arraicas é iminente. Não vai dar. Nós queremos pelo menos o Estado, o que é de direito, ir para lá, mandar cada carro em cada bairro, dar água, fornecer água. Porque como a barragem corrompeu-se, como é que não chega água na nossa casa? Tem que ser assim. Essa água sabe do dia que vem? Não sabemos. Estamos desesperados. Nós só queremos pelo menos para lavar roupa, louça, essas coisas. No entanto, em alguns bairros da Matola A, bidons e baldes perfilam enquanto aguardam pela única viatura que vende água. O tempo de espera não ajuda. Uma viatura só chega a distribuir água para as pessoas, vendem cada bidon, dá 5 medicais. Assim, foram encher de novo. Ih, mãe, eu cheguei aqui às 6h30. Essa bicha estava muito grande, muito enorme. Só veio um carro, abasteceu alguns bidons, algumas famílias. Mas aquele carro foi levar outra água e metemos bidons no carro. Sim, eles não vão vir com água. Estão a comprar a quantos bidons? Estamos a pagar 5 medicais por cada bidon. Sim. No seu caso, agora que tem que comprar a água, vai gastar quanto por dia? Não sei. No máximo por dia, acho que vou gastar 100 medicais ou 200. Porque a água aí não está fácil. Todo esse bairro aqui não tem água. Todo o bairro. Dona Gina teve de procurar mais de 2 quilômetros e mostra-se agastada. Estou a vir de lá embaixo, lá em Covene, lá, perto das bombas. Não tinha água lá? Não tem água. Mesmo agora não tem água. Sim. A que horas vai sair daqui? Não sei. Não sei. Minhas crianças ainda não me atabixaram porque não tem água. Nem mesmo água de beber. Não tem. Esta água é limpa? Não sabe? Não sei que é limpa, não é limpa, só que queremos de água. Só tem sal e água salgada. Só que, pá, não tem como. Este é o drama de muitos munícipes do Maputo e Matola, ainda no início das restrições de água, por conta da queda da conduta auditória, que deverá ser reposta em breve. Pois os empreteiros já trabalham no local.